A aplicação de tecnologia de ponta é oferecida pela Fakim com economia e eficiência, já que os softwares podem trabalhar automaticamente. Bom, hoje eu vou fazer um bate-papo com o Mariano Calgaro. Ele é o gerente comercial nacional da Fakim e nós vamos falar um pouco de armazenagem. E dentro da armazenagem há uma série de dispositivos para o produtor ficar atento, especialmente porque hoje muitas propriedades já têm ali o seu armazém. Mariano, tudo bem com você? É um prazer estar com o programa Sucesso no Campo. Estamos à disposição para responder tudo sobre os sistemas de armazenagem, como que se guarda o grão no silo, no armazém, no campo. O sistema de armazenagem de silo, isso ali não é tão simples, né? Ele requer uma equipe especializada, ele requer todo um planejamento. Nós não melhoramos nada dentro do silo. Nós vamos manter a característica que ele vem do campo. E para isso é importante você estar dotada de sistemas de medição de temperatura e, consequentemente, o acionamento automático do sistema de aeração. Uma vez que o grão está no equilíbrio, ele fica sem respirar e você consegue manter as características do cereal armazenado por um longo tempo de armazenagem. Bom, você deixou claro. Melhorar eu não vou, mas manter eu vou. Agora eu também posso estragar ele lá dentro do silo, né? Para você evitar que o grão estrague, então o grão sofre com as variações de umidade que você armazena e automaticamente ele começa a sua respiração. Para isso, existe uma solução, insuflar ar. E o ar insuflado consegue diminuir a temperatura da massa e, consequentemente, você mantém esse cereal por muito mais tempo armazenado nas mesmas características, sem perder peso, ou seja, sem perder matéria seca. E é nessa questão aí de insuflar ar que entra esse sistema de aeração com muita eficiência e tecnologia. O sistema, então, é dotado de um software inteligente onde existe uma tabela de equilíbrio microscópico para cada cereal onde ele tem que estar com uma determinada umidade armazenada versus temperatura. O sistema faz com que o grão se mantenha nessa condição através de um software inteligente, também olhando a eficiência energética. Ou seja, baixo volume de grão, eu trabalho com uma velocidade menor no meu ventilador economizando energia. Isso chama-se o sistema Econ. A FOC desenvolveu esse produto para que, ao longo da armazenagem, você consiga manter o cereal em condições para consumo humano. Nós tratamos o grão para consumo humano. Mariano, e é possível, para quem já tem um armazém instalado, ele que está nos assistindo agora, de repente, se interessa por esse dispositivo mais moderno ou que ele não tenha lá, fazer a instalação? A minha equipe de engenharia faz todo o dimensionamento da taxa de ar. Toda a taxa de ar e a quantidade de sensores dentro de sírios e armazéns são norteados para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ou seja, trabalhamos dentro das normas. Uma vez dimensionado o sistema, ele permite para que o agricultor armazene por mais tempo o produto dele na propriedade e venha a vender ele no melhor custo-benefício que ele tiver no momento da sua negociação ou na necessidade de usar os sírios para outra cultura. A gente está falando aí de armazenagem, mas desde que o grão chega ali, quando ele vem da lavoura, a gente vê, às vezes, muitos episódios de incêndio nos armazéns. Com esse sistema de ter toda uma tecnologia, de conferir temperatura, de conferir a eração, pode também evitar essas situações? Ou são situações distintas? O ciclo hoje é dotado, ele evoluiu ao longo do tempo a tecnologia. Hoje a velocidade que você faz a leitura da massa dentro de um silo não é superior a dois minutos. Ou seja, você busca um banco de dados, à medida que ocorrer qualquer necessidade ou um aquecimento da massa de grão, é um sinal de problema. Toda essa informação, ela é inteligente, ela vai para a nuvem ou vem na palma da mão do operador. Ou seja, é uma gestão de informações que você toma, dê a ação imediata para não correr o risco de você perder o cereal armazenado. A gente também já viu algumas situações de pesquisa onde com a aeração, o produtor pode até ter economia de energia. Você evita a proliferação de insetos com a temperatura baixa e a economia de energia, ela vem porque você vai aproveitar os melhores momentos da temperatura, que normalmente é a madrugada, onde o sistema é inteligente e automaticamente ele aciona os motores, dispensando ao ser humano e ligar manualmente, como se fazia a períodos antes de termos sistemas automáticos. Gente, quando você falou ali que é de acordo com cada cereal, a temperatura, essa umidade, a gente poderia comparar o armazém a uma geladeira? Porque lá na geladeira não é todo produto que vai ficar bem considerando que ela está padronizada. Então, o armazém eu consigo padronizar, eu consigo fazer ali, filtrar e personalizar para cada cereal, para cada grão? Cada grão possui o estado de equilíbrio e goscópico. O ideal do grão é você chegar e deixá-lo no ponto de equilíbrio que ele não respira. Uma vez ele não respirando, você não tem perda de massa e você mantém esse grão dentro do teu silo ou armazém por um período maior de estocagem. A temperatura, às vezes ocorre da gente colocar a mão ali no grão, ele está quente. É essa temperatura que não é adequada? Ele teria que estar em uma temperatura mais baixa? Cada região tem um sistema climático. Você nunca vai conseguir, a não ser que você use artifícios externos para resfriar mais o grão do que a temperatura ambiente. Como a velocidade da colheta aumentou muito, então você dimensiona o teu sistema de aeração com a taxa de ar adequada para resfriar nos períodos que você tem essa condição ambiente. Em relação às usinas de fato voltaica, hoje o produtor está trabalhando bastante em cima dessa implantação. Você também é responsável por esse trabalho aí na gerência comercial das fotovoltaicas na FOC, né? Boa parte das fazendas tem dificuldade de energia elétrica. Energia elétrica. Então, são instalados sistemas fotovoltaicos para manter a autossuficiência de energia na fazenda. Uma vez que a fazenda, ela não usa energia todo dia, ela tem o período de safra, que é o recebimento, a secagem, e depois você tem o período de conservação dessa matéria, onde reduz consideravelmente o consumo de energia. E a fotovoltaica tem sido uma geração de energia limpa e vem ajudando muito na sustentabilidade dos projetos de armazenagem. A viabilidade da implantação, ela é analisada na hora desse projeto? Quando é feito o orçamento, você verifica o consumo de energia que o cliente vai consumir ou está consumindo, aí você faz o payback da viabilidade do projeto de fotovoltaica. De um modo geral, esse payback ocorre em quanto tempo? Normal, você tem projetos que ele pode gerar entre cinco a sete anos, você tem a amortização do processo de geração de energia. E a garantia ali que eu tenho dessas placas, elas têm um período de garantia ou pelo menos um período de vida útil? A vida útil da placa é 25 anos. Até 20 anos, ela tem uma produção de eficiência de 100%. Depois, ela começa a reduzir, chegando com vida útil dela, em 25 anos, ela para de gerar. Tem que ser substituído das placas. E também tem a questão de manutenção. Ela tem uma manutenção prática, fácil? A Focking oferece essa manutenção? Ou ela nem impede uma manutenção? Como é que funciona essa manutenção, Mariano? O sistema fotovoltaico, ele possui dispositivos de proteções elétricas, que são conectados via rede. E a manutenção, o proprietário do sistema fotovoltaico, é a limpeza das placas. Então, se observa muito no projeto, para instalar sempre em uma região que não venha muito pó ou objetos estranhos da armazenagem. Você nunca vai colocar próximo de um equipamento que evapora poeira, alguma coisa nesse sentido, os resíduos. E é a lavagem das placas de fotovoltaico. Aí, a hora que você fala em lavagem, a gente quase entra em pânico, né? De pensar em produção de energia elétrica e lavar. Não tem nenhum problema. Pode lavar normalmente? Pode. Pode colocar água em cima da placa, passar a esponja, limpar o sistema sem problema nenhum, com o sistema todo em funcionamento. Não tem risco de acidente aí, não. Bom, Marino, a gente vai ficar por aqui, mas vamos voltar a conversar aí para a gente falar mais de tecnologia, para a gente falar mais destas implantações lá para o produtor rural. Combinado? Ok, obrigado. Muito obrigada. Obrigada.